Prepare-se, não há nada melhor do que você pegar uma prova e estar preparado e conseguir resolver todas as questões. É muito gratificante, além do sucesso que isso vai te garantir na sua carreira. Pensando em te ajudar nesse preparo, aproveitar esse tempo que a gente está tendo para trabalharmos as questões de preparo para as provas, para os concursos, para os vestibulares, o conhecimento ninguém te toma. Passe o tempo que passar, você dá uma estudada novamente e volta a recordar tudo aquilo que você já praticou. Todas aquelas habilidades que você já adquiriu são úteis. E para possibilitar a você adquirir habilidade no campo da trigonometria, no círculo, na parte de matemática, eu trouxe aqui um problema que caiu no vestibular da PUC de Minas Gerais, que diz o seguinte. Em treinamento que realiza numa pista circular, certo ciclista gasta 21 minutos para completar cada volta, passando sempre pelos pontos A, B e C da pista nessa ordem. Em cada volta, nos trechos entre A e B e entre B e C, ele gasta respectivamente o dobro e o triplo do tempo gasto no trecho entre C e A. Se esse ciclista passou pelo ponto B às 14 horas, pode-se estimar que às 16 horas ele estava, alternativa A, em um dos pontos A, B ou C, no trecho entre A e B, no trecho entre B e C, ou no trecho entre C e A. Então, eu te aconselho a pausar o vídeo e tentar resolver a questão, ok? Voltando aí à resolução da questão, como eu disse, trata-se de trigonometria no círculo, trigonometria na circunferência. E quando diz que a pista é circular, então vamos aqui imaginar uma pista circular, que nos trechos entre A e B, A, vamos demarcar aqui como A, poderia ser qualquer outro lugar. A e aqui como B, nos trechos entre A e B e entre B e C, vamos colocar um C aqui. Ele gasta respectivamente o dobro, dobro, 2x, e o triplo, 3x, do tempo gasto no trecho entre C e A. Como diz o enunciado do problema, entre A e C, gasto um determinado tempo, entre A e B, gasto o dobro desse tempo, 2x, e entre B e C, o triplo desse tempo, 3x. Como, somando isso tudo aí, 2x mais 3x mais esse x, a volta completa, ele vai percorrer isso tudo aí em quanto tempo? Está claro aqui que ele gasta 21 minutos para completar a volta. 2x mais 3x, 5x mais x, 6x igual a 21, x igual a 21 sobre 6, que dá 3 vezes 6, 18, sobra 3. Colocamos um zero aqui, uma vírgula aqui, 5 vezes 6, 30 para 30 é nada. Então, x é igual a 3,5. Nesse trecho de A até C, ele gasta 3 minutos e meio. Nesse trecho de A até B, ele gasta o dobro, 7 minutos. E nesse trecho de B até C, 3x, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15, 10 minutos e meio. Esse é o trajeto completo, 3,5, 10,5, 11 com 10, 21. 21 minutos que ele gasta para completar a volta. Se esse ciclista passou pelo ponto B às 14 horas, pode-se estimar que às 16 horas ele estava onde? É preciso lembrar que de 14 às 16 horas, de 14 às 16 horas, são 2 horas, ou seja, 120 minutos. E esses 120 minutos, dividido pelo tempo que ele gasta em uma volta, que é 21, vai dar quanto? 5 vezes 1, 5 para 10, 5. Elevamos 1, 5 vezes 2, 10, 11 para 12, 1. Deu 5 voltas completas e sobraram 15 minutos. E não deu para completar a próxima volta, que seria 21 minutos. Então, nós vamos pensar o seguinte. Cinco voltas completas, ó, uma parou no mesmo lugar, duas parou no mesmo lugar, três para no mesmo lugar, quatro, cinco. Como a gente pode ver que sobra 15 minutos, vamos distribuir esse tempo aqui para ver onde dá. De B até C, 10 minutos e meio. Chegando no A, já teria passado 14 minutos. Mais um minuto, vai mais ou menos aqui. Então, ele saiu daqui nesses 15 minutos, olha, 10 e meio, mais 3 e meio, 14, mais um aqui nesse intervalo, 15 minutos. Ele está no trecho entre A e B, onde ele completa 15 minutos, se ele estiver rodando com a mesma frequência. Alternativa correta, letra B, de bons estudos. Sucesso aí em seus estudos, e em caso de dúvida, eu estarei à disposição, ok? Matemática, simples, simples, simples e prática, prática.